Easy Go Mantenha a área e as bombas protegidas Começou um ar Os inimigos acharam uma bomba Preparado o ataque Isso vai ser divertido 10 segundos e contando Posicionando toxinas Restam 5 segundos Os inimigos localizaram uma bomba O piso foi reforçado 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 Ainda resta um agente inimigo vivo. É o montanha. Não, não tem que matar. Eu matei. Tem que ter também, servidor. Fiquei mais nenhum aí. Boa, boa. Caralho, ontem me deu uma bala só. Só até que nervoso agora de Legend, véi. Ontem me deu uma bala. Tchau, tchau, tchau.